Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com compras do supermercado do Mercadona e Continente. Então se és novo por aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Espero que gostes, como podes ver, tem muita brilhada de vídeos, compras do supermercado, prova de comida, vlogs, treinos, muita coisinha mesmo. E hoje trago então um vídeo com compras do supermercado, do Continente e também do Mercadona. Como vocês sabem, eu por norma faço as minhas compras todas no Mercadona. No entanto, o Continente tem tido promoções muito interessantes no cartão Continente, que é basicamente em compras supermercadas, 20 euros, recebes 5 euros em cupom para depois descontar. E então eu tenho aproveitado isso. Além disso, o Continente tem coisas específicas que não há no Mercadona, por isso é que eu gosto de fazer esta junção, Continente com o Mercadona. E eu vou começar então pelas pouquinhas coisinhas que eu trouxe do Continente para bater literalmente nos 20 e qualquer coisa para receber 5ourinhos. Sou dessas. Começando pelo pão. Eu hoje trouxe o rustic porque em nível de preço estava muito idêntico ao da marca Continente, que eles agora também têm este género de pão. Mas eu gosto mais do sabor e da textura da rustic, então eu trouxe antes este que estava em promoção a ótimo preço. Como eu vi que estas bolachas estavam em promoção, aproveitei e trouxe porque elas são bastante caras. Elas estavam 1,99 euros, mas o preço original delas é para 2,5 euros. Eu acho bastante caro, não é? Mas são das minhas bolachas de direção, como vocês sabem, então eu trouxe. Depois eu andava à procura de umas marinheiras e eu descobri esta marca lá que é exclusiva do Continente. Apesar de não ser do Continente, é exclusiva do Continente. E como estava em promoção, como podem ver, está a menos 1 euro. E está a menos 1 euro. Eu aproveitei e trouxe porque eu ando completamente viciada em bolachas marinheiras. São mesmo muito boas. Não conheço por acaso, mas assume que sejam todas à volta do mesmo. Depois eu aproveitei que estava lá e trouxe frango. Porquê? Porque o frango lá costuma ser mais barato. Atenção quando está em promoção, porque o preço original dele acho que é o normal do... Que vocês veem nos Lidl, as mercadonas e afins, que é basicamente os 6,99 euros o quilo. No mercadona o pack familiar é 6,49 euros normalmente, de peitos de frango. E lá esta semana estava ao quilo, a 5,49 euros, ou seja, mais em conta. Aproveitei e trouxe bifinhos de frango e também peito inteiro para fazer o hambúrguer. Ou então cortar os pedacinhos e fazer um salteado, alguma coisa assim. Por isso aproveitei a promoção. Trouxe também uma novidade, que são estes iogurtes mais proteína de aroma a manga. Eles têm estes iogurtes já há bastante tempo, porque têm de sabor a café, bananas e afins. Só que este sabor é novo e são iogurtes líquidos com 20 gramas de proteína. Eu vou experimentar, porque opá, eu não vou deixar isto acumular para um vídeo e para provar novidades, porque provavelmente pode não haver novidades suficientes para fazer vídeo, não é? Vou provar já. Não precisa de iogurtes sabor a manga. Estou curiosa. Olha, é bastante bom. É muito bom. Gosto bastante. É mesmo pena estes iogurtes líquidos serem assim um preço bastante puxadinho. No entanto, gostei mesmo muito. Eu encontrei lá esta bebida. Opá, se é novidade ou não, não faço ideia. Para mim é novidade, porque eu nunca tinha visto, 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 bebida de aveia e amêndoa. Por isso eu trouxe para experimentar. Não vou experimentar no vídeo, porque eu tenho já a bebida de amêndoa aberta, não vou estar a estragar bebidas. Mas esta bebida tem basicamente água, 5% aveia, 1,7% amêndoa, também pouca amêndoa tem, mas... Inulina, sais de cálcio e ácido, pronto, tem o resto das aromas e mais não sei o que é. Mas parece-me uma bebida interessante, assim, diferente, apesar de ser mais cara, obviamente, que a bebida de aveia. Mas trouxe, porque pode ser bastante interessante e é diferente. Eu acho diferente. Estes leites da Mimosa são um favorito aqui em casa e eu trouxe porque estava em promoção. Basicamente, normalmente, eles são para aí 1€ cada um, mais ou menos, ou seja, 2,99€ de 3€ e estavam a 2,49€. Então aproveitei a promoção e trouxe de sabor a cacau e também de sabor a... Aliás, isto é de café. De sabor a café e também de sabor a cacau. Não trouxe o morango porque eu acho bastante enjoativo. Normalmente só gosto de fresco e ainda assim enjoa-me muito rápido. Finalmente, do continente, trouxe também amendoins torrados para o Bruno. Acho que é isto, basicamente, que eu comprei. Eu queria mesmo chegar... Literalmente, olha, vou dizer, isto chegou aos 20,86€. Eu andava a contar com o celular móvel, tipo, olha, isto é isto, isto é isto. Quando chegar aos 20€ está feitinho, o resto compro no Mercadona, foi o que eu fiz. Porque a maioria das minhas compras normalmente é no Mercadona, então comprei as coisas que especificamente não há no Mercadona no continente. E ainda por cima tinha muita coisa de marca, sem ser branca, em promoção, que é ótimo. Desde o pão, os leites, as bolachinhas. Resisti e não trouxe os donuts de lotes. Resisti. Esta semana tem que ser. Tenho feito muitos vídeos a provar comida, a maioria não, em defante a nível nutricional, e chega um ponto em que começa a pessoa a reagir, basicamente. Vamos então às mega compras do Mercadona. Aqui sim, foram mega compras. Começando então já pelos morangos. Ai meu Deus, isto é isso? Os morangos do Mercadona são bastante em conta, então eu trouxe e tenho trazido todas as semanas. Eu consumo mesmo muito e são mega docinhos, ótimo preço, por isso recomendo, para quem não sabe, tem ótimo preço. Vou aproveitar e mostrar já a fruta, por isso eu vou aqui pegar na fruta que eu comprei. Comprei banana e eu andei a pegar em todas as isoladas. Basicamente olhei e eu não vou pegar em cacho, eu vou pegar nas isoladinhas, porque ninguém as leva. Então trouxe bananinha assim. Depois trouxe ananás, este parece que está bem docinho, bem docinho. Também trouxe melão, procurei mais pequenino, porque já lá está, como já tinha trazido ananás, não me valia a perante a trazer um melão muito grande e como tem morangos e tudo mais, pronto, trouxe este melãozinho que está assim meio zamaralinho, parece-me que vai estar bem docinho, o que é ótimo. E finalmente de frutas trouxe saquinho de maçã, que já estava a fazer falta. Legumes trouxe congelados, eu mostro já daqui a bocadinho, está tudo no congelador. Desta vez também comprei cogumelos, tenho saudades de fazer uns cogumelos salteados ou de fazer peitinho de frango com cogumelos e natas de soja. Não trouxe do continente porque ainda tenho duas ali, porque tenho comprado quase todas as semanas, mas trouxe cogumelos para fazer assim as minhas receitinhas, porque já tenho bastante saudades. Trouxe uma novidade, temos agora também de iogurtes líquidos, estes pequeninos, de sabor a se dar a ser a tela. É uma novidade, se não me engano acho que chegou a semana passada. Tem que este vídeo já vai ser lançado uma semana depois, por isso saiu na semana, semana, há duas semanas atrás. Temos então aqui estes iogurtes com 81 calorias e 11 gramas de proteína, o que me parece bastante interessante. E eu vou já experimentar, por todas essas. Essas são só novidades em iogurtes líquidos, parece, não é? Epá, é mesmo bom. Adoro. Mas eu gosto, eu sou, é suspeito, eu gosto muito de iogurtes de ser a ser a tela por norma. Por isso, olha, mega aprovado, gostei muito. Gostei mais deste até, admito. Não sei, eu acho que tenho mesmo uma panca pelos iogurtes de ser a ser a tela do Mercadora. Os famosos pudins, eles são com um novo preço, entretanto, deixou um bocadinho, apesar de continuar a ser carote, é carote, obviamente que é carote, 2 euros e tal por estes pudinzitos, não é provavelmente barato, mas são tão bons. E trouxe também estes pudins, ah é, a natilha, pronto, natilha de baunilha que eu gosto mesmo muito do Mercadona, tanto para fazer receitas como também para comer com canela, é tipo, fenomenal. Ainda dá produtos para os lanches, trouxe também queijo fresco partido, que é um essencial aqui em casa. Cereais, esta vez trouxe estes. Já tenho saudades destes cereais, eu gosto mesmo muito. Em termos de ingredientes são bastante interessantes, é ridículo, tipo, uma pessoa olha para isto e pensa, ah, deve ser tipo com um monte de bosta lá pelo meio dos ingredientes e tudo mais, mesmo que tenha adição de açúcar, tenha um monte de aditivos. Não, este aqui tem basicamente cereais, 65% é trigo integral e 43% é arroz, está de mal de cevada e sal, mas nada, é absurdo e estes cereais são super bons, é tipo os Kellogg's, são tipo fenomenais, por isso eu trouxe, já tenho muitas saudades de comer isto com leite, mesmo em cima do iogurte fica uma maravilha. E por falar em leite com cereais, trouxe mais leite e este leite magro sem lactose que eu gosto mesmo muito do Mercadona. Fatias de queijo, já sabem, não falta aqui em casa e também, mais uma vez, este fiambre porque tem sido, ah, tem sido um favorito aqui em casa este fiambre de Peru, com 92% de carne de Peru, carne de Peru ou peito de Peru, como é que isto se pode dizer? Peito de Peru, é pronto, peito de Peru é mesmo muito bom, por isso trouxe mais, porque eu adoro usar nos meus ovinhos mexidos. Por falar em ovos, temos aqui os ovos de galinhas ao ar livre, é ótimo por isso, eu gosto mesmo muito desta dúzia, acho que é simplesmente incrível, por isso compro sempre no Mercadona quando não tenho caseiros em casa. Queijo de mozarela light também tem sido um essencial aqui, tanto para fazer nos ovinhos, como para fazer a minha carne e colocar um bocadinho esta proteína, como para fazer quiche, como para fazer pizza, whatever, muita coisinha. Eu adoro este queijo de mozarela, por isso trouxe mais. Obviamente que as claras de ovo são um essencial e clássico aqui por casa, por isso trouxe mais. Também é um produto que está com um novo preço, deixou 10 cêntimos, eu reparei, tudo, tudo. E está a 2,70€, caríssimo comparado há uns anos atrás, lembram-se? Ai, Jesus. Arroz carolino, claro, arrozinho tem cabelo sempre aqui em casa. O meu predileto café. Já alguém provou os cafés, estes cafés do Mercadona? Este e o outro, eles têm dois, têm este extra forte e têm o natural. O natural, não sei porquê, é mais caro, o que é muito estranho, eu associava que o extra forte se calhar seria mais caro. Alguém me consegue dizer se nota muito a diferença? É que, não sei porquê que eu estou a perguntar isto porque eu adoro este café, eu não ia trocar pelo mais caro, mas... Honestamente não sei, mas é super estranho a diferença porque este já está mais caro, antes era 6€, já está a 6,5€. Desce umas coisas, aumentando outras de uma forma descomunal, mas pronto. E o outro é tipo mais 100€ e tal, ainda uma diferençazinha, não é? Por isso não sei, mas eu este café tenho comprado sempre. Depois dos chocolatinhos, obviamente não pode faltar, temos então o mousse de chocolate negro que é... Uma sede. E também as barritas novas, a novidade do Mercadona, já não é novidade para ninguém, eu acho que toda a gente sabe que isto existe, não é? Mas eu já provei, tem Reels e TikTok nas minhas redes sociais, obviamente isso são redes sociais. Mas pronto, já está disponível o meu feedback, damn! E provavelmente quando este vídeo saiu também já saiu a do gelado, ok? Também já provei o gelado. De qualquer das formas, trouxe mais porque é mesmo muito bom. Adoro, spoiler alert. Eu vou só buscar os congelados para vos mostrar. De congelados não temos aqui nada de novo, basicamente temos, obviamente, as migas de couve-flor, que pronto, mais um essencial e já não tinha algum tempo para estar a fazer falta. Depois os legumes que faziam tanta falta que já abri e já usei para o almoço, já, já usei, eu vi esse nó. E agora dá um nozinho, isto são coisas que sou uma pessoa aprendendo a dar TikToks e afins. E, uai, devia ter aberto mais. Mas, mas, aqui temos os legumes salteados e finalmente, o Areels, claro, o frango de kebab. E pronto, estas foram as compras desta semana e provavelmente mais de uma semana, assim espero, deste vídeo no Mercadona e no Continente. Espero que este vídeo tenha sido útil. Além disso, se queres ver compras de outro supermercado, diz-me nos comentários. Já recebi algumas sugestões, mas o Intermaché é um supermercado que eu considero bastante caro. No Continente, por exemplo, pode ter, se calhar, alguns preços, mas tem aqueles cupons que já estou habituada a utilizar. Depois dos 5€ acumulo, posso comprar livros na Note, coisas assim. Então, a nível de preço, mesmo que sejam muito idênticos, o Continente, para mim, começa a compensar mais em outras coisas dos cupons todos que tenho. No entanto, continuo a dizer, eu quero muito ir ao Aldi. Quero muito ir ao Aldi. E eu acho que não é muito conhecido aqui no Norte, mas, por lá para baixo, Lisboa e Afins é mais conhecido e utilizado, mas estou a considerar, queria mesmo muito. Mas pronto, deixa o teu feedback nos comentários, já conheciste as tuas novidades, já experimentaste o que é que achaste. Também só provei duas, mas pronto, a ideia das fórmulas são novidades, são das fontes as novidades. Por isso mencionei e provei. Espero que se tenham divertido e que tenham gostado. Segue-me no Instagram, se ainda não me seguís e queres me ir mais por lá. Também subscreve o canal, se és novo por aqui e estás a gostar do meu conteúdo. E vemos-nos então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho